Há nove anos, à frente do projeto Judobop da Polícia Militar, o subtenente Adalberto Corrêa Júnior busca apoio para a reforma e ampliação do espaço onde mais de 340 crianças e adolescentes treinam artes marciais gratuitamente. Temos o projeto Judobop com o objetivo de otimizar nosso espaço e atender as crianças da circunscrição e os filhos dos policiais. Em princípio eram 10 alunos em 6 metros quadrados. Atualmente a gente conta com cerca de 340 alunos de várias faixas detalhes. Recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, o coordenador do projeto de artes marciais do BOP disse que a intenção de ampliar o centro de treinamento abriu oportunidade para que mais jovens participem. Devido ao grande volume de alunos, a gente se viu na necessidade de ampliar e melhorar as instalações. Então a gente veio solicitar o apoio, a convite do deputado Botelho para ver se a gente otimiza nosso espaço e pode atender mais crianças. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, destacou que é a iniciativa essencial para estimular a concentração, disciplina e o autocontrole em jovens e adolescentes. Disposto a colaborar, o parlamentar garantiu que também irá conhecer o projeto. O esporte é, sem dúvida nenhuma, ensina a disciplina, ensina a pessoa a ter respeito e isso é importante. Vamos tentar ajudar, é um projeto brilhante em que o BOP está abrindo porta lá para atender os meninos das comunidades, dos bairros. As aulas acontecem na sede do BOP, em Cuiabá, das 18h30min às 20h, três vezes por semana, às segundas, terças e sextas-feiras.